Tudo bem? Hoje vamos conversar sobre um tema que é meio chato ou polêmico para as pessoas que fizeram museologia. Quando eu entrei na museologia, eu sofri várias piadas, né? Você vai tocar o quê? Você é uma menina tão jovem. O que você vai fazer dentro de um museu? Você vai ficar tomando conta de coisa velha? E assim por diante. Ah, você não vai ter dinheiro. O que aqui no Brasil também é meio complicado para tudo, né? Você deveria fazer algo mais comum. E assim por diante. Muitas pessoas desvalorizando a profissão. Lembrando, ah, você é tão jovem para uma profissão tão difícil, tão coisa de velho. Mas se a gente pensar, nós jovens começamos na faculdade muitas vezes fazendo medicina, que é uma profissão tão difícil, que exige uma capacidade emocional imensa para você ser um bom arquiteto também, um bom engenheiro. Então, é realmente porque a sociedade não está acostumada a viver e a visitar e ter contato com arte e cultura, infelizmente. E isso também é uma situação social, né? Se a gente pensar que a maior parte das pessoas que vivem no Brasil, elas são pobres ou estão vivendo na linha da miséria, isso quer dizer que elas estão passando fome, elas estão com dificuldade de estudar, de comer, de ter água potável, de ter uma vida de qualidade na sua base, imagina pensar arte e cultura. Imagina pensar de forma filosófica, social. Isso a gente precisa ter a nossa base bem consolidada, financeira, situações mínimas mesmo, para a gente conseguir, aos poucos, pensar arte e cultura. Não que comunidades e locais desfavorecidos não pensem. Pensa sim. Hoje nós temos movimentos como museus de favela, museus de comunidade, e isso é uma forma de valorizar essa cultura, de impulsionar essas pessoas, porque nós temos que levar para o espaço. Não fazer as pessoas irem até um local muito longe da sua cidade, da sua região, às vezes. Então eu fiz museologia, foi uma decisão muito difícil durante o curso todo, devido a várias piadas, várias contradições, ou mesmo os professores desanimando. Ainda hoje, quando uma pessoa vai fazer museologia e pergunta em grupos, os próprios colegas vão diminuir a profissão falando não faça porque você não vai ter emprego, não faça porque é muito difícil, nunca consegui trabalhar na área. E realmente, a gente tem que entrar sabendo que é uma realidade muito difícil, não é impossível, mas é extremamente difícil. E ter sempre junto um plano B para a museologia. Eu, por exemplo, fiz museologia, e eu brinco que eu tinha um pé na conservação e restauro, e o outro pé na educação. E eu fui vendo que eu insisti um pouco na conservação e restauro, e não deu certo. Não foi algo rentável, não foi algo que eu poderia utilizar na vida. E aí eu acabei indo para a educação. Muitos museólogos, quando vai para a educação, que é para ser mediador dentro de museus, que é uma área que tem mais emprego, não muito, mas tem mais emprego, então a maioria consegue uma vaga como mediador, como é o que eu conseguia. No caso, eu sou mediadora e intérprete de libras, porque é uma área que você consegue se comunicar com o público, que está mais na linha de frente. E isso está aumentando aos poucos. Olha só onde eu moro. O barulho para tudo que é lado, mas se eu esperar um silêncio, nunca vou conseguir. Então, retornando. Muitos colegas meus consideram que trabalhar com mediação dentro de museu não é um trabalho de museologia. Já outros consideram. E isso é muito contraditório, porque eu já estou nesse tipo de trabalho há mais ou menos três anos, e eu ainda recebo comentários assim, ah, Jéssica, quando você for rica, conseguir um trabalho dentro de museu, me convida. Só que assim, primeiro que eu não vou ser rica com museologia, eu acho. E segundo que eu já trabalho dentro de um museu. Eu já galguei isso. Então, eu já tive uma realização como museóloga. Pode não ser conservando, restaurando, preservando, colocando um número de tombo, coisas que eu fiz por dois anos e meio dentro de estágios? Fiz dois anos de estágio, que eu fiz muito essas práticas de museologia, eu continuo trabalhando, fazendo essa mediação com o público, que é extremamente importante. Porque o museu, os centros culturais, os lugares de cultura, os patrimônios imateriais, eles precisam das pessoas ali. Aí a gente precisa dessa relação com o público. Então, não importa se eu estou dentro de uma reserva técnica, ou se eu estou ali fora, no espaço social do museu, falando com as pessoas. Isso ainda é um trabalho de museóloga. Então, a museologia é muito vasta, ela é muito grande. A gente pode trabalhar em inúmeros lugares. Porém, a gente não tem essa valorização, esse reconhecimento social. As pessoas nem conhecem a nossa profissão. Então, é muito difícil. A gente tem que se esforçar, como se fosse uma bandeira, um ativismo, para a gente mostrar mesmo que a nossa profissão é importante, que o nosso pensar filosófico, científico, é tão importante quanto qualquer outra área de formação. Então, eu fiz a graduação e depois eu fiz o mestrado. Eu fiz o mestrado em museu e patrimônio com um viés para acessibilidade, que foi dentro do Instituto Nacional de Educação de Surdos. E aí foi outra polêmica. Por quê? Muitas pessoas falam, ah, você está fazendo museologia pela segunda vez. Isso porque a gente tem um Corém. Quando você se forma em museologia, você tem que entrar e fazer seu registro no Corém. Nesse registro, você ganha um número. Então, o meu é mil e onze i, ou um, né? Depende do ponto de vista. Se eu tivesse feito só o mestrado, o meu talvez fosse mil e onze dois i, porque aí eu entrei pelo mestrado. Então, muitas pessoas conseguem esse Corém, essa viabilidade de trabalhar como museólogo, só com o mestrado. E por isso, as pessoas desvalorizam o mestrado. O que é um absurdo. Já que em qualquer área, você faz... Vamos pensar aqui... Engenharia. Engenharia. Aí depois você faz um mestrado de engenharia de produtos. Produção, produtos. Ninguém fica falando que a pessoa é engenheira duas vezes. São coisas diferentes, são papéis diferentes. E a mesma coisa no meu mestrado. O meu mestrado foi totalmente diferente da minha graduação. Eu aprendi coisas inúmeras diferentes. E eu acredito, depois de ter passado pelo curso, que uma formação de mestrado não se tira o peso de uma graduação, mas também você forma, sim, um profissional. Porque eu me formei em museologia, depois eu fiz o Museu e Patrimônio, que é o mestrado. E com isso, eu consegui pegar a acessibilidade e colocar dentro de uma instituição. Eu consegui aplicar o que virou e repercutiu no meu trabalho. posteriormente. Então, a gente tem isso, né? Nós mesmos, o grupo, um desvaloriza o outro. Então, você não é museólogo duas vezes. Você só está continuando o seu estudo. Aprofundando. Muitas vezes, com coisas totalmente diferentes da sua graduação. E quem vem no doutorado é a mesma coisa. E o pós-doutorado é a mesma coisa. Eu ainda não tive coragem de entrar num doutorado. Talvez eu não entre. Isso ainda é uma coisa que eu estou pensando, devido ao fato de eu fazer um doutorado e não vir a receber mais. O mestrado, sim, ele me deu visibilidade, um alcance. Mas o doutorado já é uma coisa que exige muito tempo. Muitas horas de estudo. São quatro anos. Então, é uma coisa que precisa ser realmente pensada emocionalmente. Porque a gente precisa ter uma base emocional financeiramente. E também pensar além, né? Será que isso vai me ajudar? Porque quando eu penso em continuar a carreira acadêmica, não é só para ser professor. É também para aplicar dentro dos espaços. Isso é uma coisa que hoje em dia a gente tem os mestrados profissionais, né? Só que o doutorado, ele é muito acadêmico. Então, eu ainda não entendi se isso é uma boa porta para mim ou não. Então, eu vou pensando. Enquanto isso, também estou fazendo a minha segunda faculdade, que é a pedagogia. É, mas isso a gente deixa para um outro vídeo. Essa parte de educação que entrou na minha vida. A intérprete de Libras também que entrou na minha vida. E que me ajuda a dar embasamento dentro dos museus. Continuando um pouco sobre a parte de museologia. Nós podemos trabalhar em inúmeros lugares. Desde empresas a museus, centros culturais, aquário, jardim botânico. Todo local de coleção, todo local de troca com o ser humano. Centros culturais, galpões de arte. Todos esses espaços nós podemos trabalhar. E isso é uma ramificação imensa. Porém, raramente existe uma entrevista de emprego escrita assim. Vaga para museólogos. Geralmente é história, ciências sociais e outras áreas correlatas. E aí a gente entra. Porque museologia é uma ciência social. Muitas pessoas acham que é uma ciência humana. Mas ainda é uma ciência social. Eu acho que é isso. Não sei se eu estou esquecendo de alguma coisa. Se eu esquecer, vocês coloquem nos comentários dúvidas, perguntas sobre a área de museologia. Que eu vou respondendo aos poucos. Muito obrigada. Quer ajudar? Curta e compartilhe.